Boa tarde alunos, tudo bem com vocês? Professor Marcos de Educação Física de novo aqui para passar mais alguns exercícios para você estar fazendo em casa nessa quarentena. Antes de mais nada eu quero deixar um vídeo para vocês. Alunos do sexto ano até o terceiro ensino médio eu vou pedir para vocês agora um trabalho, tá? Façam um trabalho sobre as regras do handball e me entreguem assim que voltar às aulas que eu vou estar usando para avaliação de vocês nas nossas aulas na escola, tá bom? Então, reforçando, alunos de sexto a nono e de primeiro a terceiro ensino médio entreguem regras, um trabalho sobre regras do handball. Eu quero um trabalho escrito à mão. Pega a folga ao máximo e escreve a mão lá as regras do handball para mim, tá bom? Vou estar recolhendo na volta às aulas. Fico abrindo já o trabalho, então, para avaliação. Os exercícios de hoje vão ser o seguinte, pessoal. Nós vamos fazer assim, vou passar quatro exercícios para vocês, tá joia? E vocês vão repetir os exercícios num tempo de cinco minutos, tá legal? O primeiro exercício, vocês vão fazer o quê? Dez movimentos de salto lateral. Legal? Dez movimentos. Terminou os dez movimentos do salto lateral, nós vamos fazer o abdominal, tá? Remada. Mais dez, tá legal? Terminou. Lembrando sempre que a cada exercício, nós respiramos, não temos aí de dez até quinte segundos. Terceiro exercício, nós vamos fazer o burpee, ou meio burpee, tá? Ou sprout, que ele é feito dessa forma. Nós não vamos colocar o peito no chão. Nós vamos colocar só a mão e alongar as pernas atrás. Vou fazer lateralmente para vocês verem também. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Respira. E o último, o agachamento com salto, que é esse aqui, ó. Começa, dá uma aquecida, depois salta. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Vocês vão repetir esses quatro exercícios em cinco minutos, fazendo esse ciclo. Beleza? Depois, podem mandar vídeo, se quiser, com alguns exercícios que vocês estão aprendendo e que estão fazendo em casa. Beleza, pessoal? Abraço. Até a próxima aula.